Deus, vamos nos colocar de pé e vamos orar a Deus para iniciarmos uma nova pergunta. Feche seus olhos. Amantíssimo Pai Celestial, a Tua Graça, Senhor, é quem tem nos trazido aqui, Senhor, através, Senhor, de uma eleição divina. E somos muitíssimo agradecidos, Pai, por tudo que Tu tens feito, Senhor, em nossas vidas, na vida de cada um, Senhor, desses irmãos que aqui estão. Ó Deus, o Senhor nunca reúne um povo e despede de mão vazia. Eu creio, Senhor, que tudo há um propósito. Deus, queiras Te agradar, Pai, neste dia da nossa adoração a Ti. Nesta manhã de ressurreição, Pai, nós possamos prestar, Senhor, com tudo que nós temos em nossa alma. Amém. E nosso ser, prestar a Ti. Amém, Jesus. Ó Deus, Te agradecer. Ser agradecido a Ti, Senhor, pela dádiva da vida. Ó Deus, por ter acordado nesta manhã. Sim, Senhor. E ver a Sua misericórdia, Senhor, renovada uma vez mais. Amém. Nós temos visto, Senhor, que muitos, ó Pai, estão se indo. É, Deus. Ó Deus, e a Tua misericórdia não tem se renovado. Amém. Mas, Senhor, nesta hora nós queremos proclamar a Ti, Senhor. Amém. Amém. Uma adoração sincera, Senhor. Amém, Senhor. Ó Deus, uma adoração sincera, Senhor, sem hipocrisia. Amém. Ó Deus, mais que do fundo da nossa alma. Senhor, brote o perfeito louvor. Amém. Ó Senhor, ajuda-nos a ser sério, ter seriedade, Senhor, em tudo que vamos fazer para Ti. Amém. Não queremos estar aqui, Senhor, cumprindo, Senhor. Amém. Ó Deus, mais uma promessa que prometemos, Senhor. Não, Senhor. Nós queremos estar aqui porque o Senhor está. Amém. Nós queremos estar aqui, Senhor, para Te adorar. Sim, Senhor. Ver os Teus feitos, Senhor, no nosso meio. Pai, se Tu não tens operado, Senhor, maravilhas, milagres no nosso meio, não é porque o Senhor não queira, Pai. É porque nós, muitas das vezes, nos acovardamos. Amém. Muitas das vezes, nos relaxamos. Amém. Misericórdia. Esquecemos, Senhor, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Amém. Então, Senhor, que brote do mais profundo da nossa alma, o verdadeiro louvor. Amém. Amém. Que nós possamos esquecer, Senhor, as insignificâncias. Esquecer, Senhor Jesus Cristo, ó Pai, ó Deus, se não louvamos bem, ou como vamos te louvar, mas, Senhor, que saia da nossa alma. Amém. Pai, eu te peço, Senhor, nesta hora, ó Deus, e desde já, Senhor, nós tomamos o controle, Senhor, deste lugar, deste cliente, do lar, da casa do irmão Jair, da irmã Laura. Amém. Pai, e colocamos tudo, Senhor, sobre o Teu poder. Amém. Debaixo do Teu sangue, Senhor. Pai, nós tomamos o controle, Senhor, de toda esta reunião. Amém. No nome do Senhor Jesus Cristo, o grande Espírito Santo, Pai, controlando tudo. Amém. Assim, cremos, Senhor, e Te pedimos, fique conosco nesta manhã, Senhor. Fique conosco, Pai. Amém. Não te vá, Senhor, antes de nós falarmos o que precisamos falar aqui. Amém. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Amém, Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Ainda de pé, vamos fazer a leitura do Salmo 4. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Salmo 4. Magnificado seja o nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Diz assim. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Aleluia. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Amém. Pertubai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Amém. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém. Nós temos uma bendita segurança. Aí nós podemos deitar em paz e dormir quando a turbulência está diante das nossas vidas, das nossas famílias. Nós podemos botar a cabeça no travesseiro e dizer, descansa, homem alto. Amém. Descansa no Senhor da glória. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos, podeis assentar, em nome do Senhor Jesus. O hino de número 277. Graças a Deus. Amém. Nós damos as boas-vindas ao irmão Josias, ao irmão Aide, que eu creio que já são bastante conhecidos e são de casa. Glória a Deus. Então, nós temos feito uma boa amizade, uma boa cristandade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E nós não olhamos para A ou para B. Amém, Deus. O que importa é que nós devemos adorar o nosso Deus. Amém. A beleza da sua santidade. Amém. Louvado seja o Senhor. 277. A irmã Aide depois tem o hino, irmão? Não. Não tem hoje. Depois, se lembrar de algum, fique à vontade. 277. O Senhor da ceifa está chamando Quem quer ir por mim a procurar Almas que no mundo vão chorando Sem da salvação participar Fala Deus, fala Deus, fala Deus, fala Deus, toca-me com braças do altar. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, sim, alegra. Amém. 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 As casas do altar Fala, Deus Fala, Deus Sim, alegre, atendo ao teu mandar Breve os trabalhos serão vindos Bençãos vão os servos desfrutar E Jesus os saudará bem-vindos Esta glória espero alcançar Glória a Deus Fala, Deus Fala, Deus Toca-me com braças do altar Fala, Deus Fala, Deus Sim, alegre, atendo ao teu mandar Aleluia Aleluia Louvado seja o Senhor Glória a Deus Que realmente Deus possa falar através dos hinos Através da leitura da sua palavra E da pregação Amém Que Deus nos ajude 297 Louvado seja o Senhor Glória a Deus Aleluia É bom quando Deus fala Amém Glória a Deus E quando Deus fala nós podemos dizer Temos segurança Amém Eu já desfruto O gosto da luz Sou por Jesus Herdeiro de Deus Ele me leva Glória dos céus Canta a minha alma Canta ao Senhor Ele me sempre A quem te louvou Canta a minha alma Canta ao Senhor Em Ele sempre Ardente louvou Glória a Deus Aleluia Ao seu amor Eu me subeti Estasiado Então me senti Anjos descendo Trazendo os céus Ecos das céus A graça de Deus Canta a minha alma Canta a minha alma Canta ao Senhor Canta ao Senhor Canta ao Senhor Canta ao Senhor Glória a Deus Canta ao Senhor Canta ao Senhor Canta ao Senhor Renda Ele sempre Renda Ele sempre Amém Graças ao Senhor Graças ao bom Deus Nós vamos orar As ofertas De aqueles que Sentem seu coração De ofertar Fique à vontade Soberano Pai Celestial Damos graças Senhor Porque sentimos A Tua presença Amém Queremos que o Senhor Fique conosco Pai Abençoa Teus filhos Senhor Ó Pai Aqueles que vão ofertar E aqueles que Porventura Não tem como ofertar Que eles ofertam Suas almas Seus corações Amém Eu creio Senhor Que a oferta Ao Pai Que mais agradará A Ti Senhor Amém Será um coração Rendido a Ti Amém Em nome de Jesus Cristo Nós Te pedimos Pai Amém Louvado seja Deus Glória a Deus Aleluia Louvado seja Deus Glória a Deus Vamos louvar O hino de número 299 A cruz de Cristo Depois vamos Somente crer E ouvir a palavra Graças ao Senhor Amém Eu creio e penso Que são os bonzinhos Para meditarmos Nesta manhã de ressurreição Amém Quero estar ao pé da cruz E tão rica fonte Corre e franca saluda Desse ano O monte Vem na cruz Sina cruz Sina cruz Na cruz O que Deus Que é um tempo O que Deus A fé do rio A fé do rio A fé do rio Até ao fim Amor achou-me Matutinha estrela-lhe Raios seus mandou-me Sina Cruz Sina Cruz Na Cruz Dei Glorio Até que ao fim Vai descansar Salva além do rio Glória a Deus Aleluia Sempre a Cruz Jesus Meu Deus Queiras Recordar-me Dela sombra Salvador Queiras Abrigar-me Sina Cruz Sina Cruz Sina Cruz Na Cruz Dei Glorio Até que ao fim Vai descansar Descansar Salva além do rio Glória a Deus Junta a Cruz Ardendo em fé Sem temor Vigio 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 Até que a terra Possa ver Santa Além do rio Sim Filma a Deus Caraca no rio 麻 Sina Cruz e Aleluia Graças a Deus Se temos que nos gloriar em alguma coisa Devemos nos gloriar Na cruz de Cristo Amém, amém O sacrifício pago Para poder nós hoje Temos a oportunidade de adorar o seu nome Sim, Senhor Ficamos em pé Feche seus olhos Aleluia Eu somente crer Amém Glória a Deus Amém Aleluia Somente crer Somente crer Tudo é possível Somente crer Somente crer Somente crer Somente crer Tudo é possível Eu somente crer Somente crer Amado Senhor Deus Honra e glória damos o teu nome Aleluia Pelo privilégio Senhor que temos Poder nos reunir deste lado do tempo Aleluia Neste cruzar o tempo com a eternidade Aleluia Temos o privilégio de estar Neste humilde lugar Sim Nesta prestigiosa família Sim Uns daqui Outro dali Mas todos Oh Senhor Com o som de Jesus Amém É Senhor Ouvi a tua voz Amém Encontrar nossas falhas Nossos erros Sim Para que possamos sair daqui Melhores cristãos Amém Melhor mãe Melhor pai Melhor esposo Melhor filho Amém Oh Deus ajuda-nos neste dia Amém Tenha o Senhor misericórdia de todos nós Amém Oh Senhor Que nesta manhã a tua palavra Chegarida em cada coração Oh Glória Que ela possa produzir frutos Senhor Aceito por um Sim Graças a ti Por uma vez mais Estar neste lado Sim Graças a ti Senhor Sim Por estar junto com estes irmãos Amém Amém Nós vamos Nós vamos Ler duas porções Da Sagrada das Escrituras Depois vamos cantar o hino Atos capítulo 17 Os versos 26 e 27 De Atos Aleluia Atos capítulo 17 E os versos 26 e 27 E depois iremos a 1 Pedro 2 e 9 Digo de Pedro capítulo 12 verso 9 Mas primeiro vamos ler em Atos Aleluia Versos 26 e 27 Que diz assim E de um só fez toda a geração dos homens Para habitar sobre toda a face da terra Determinando os tempos já dantes ordenados E os limites da sua habitação Para que buscassem ao Senhor Se porventura tanteando o pudessem achar Ainda que não está longe de cada um de nós Vamos então a 1 Pedro O capítulo 2 verso 9 Para a glória de Jesus Diz assim O verso 9 Mas 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 Vós sois a geração eleita O sacerdócio real A nação santa O povo adquirido Para que anuncieis as virtudes Daquele que vos chamou Das trevas Para a sua maravilhosa luz Amém E o Senhor acrescente bênçãos As suas palavras Deus abençoe a sentai-nos Amém Vamos cantar o hino 308 Deixa ali Para a glória do Senhor Jesus Cristo Aleluia Se este mundo te negar Dos seus bens a desfrutar Se é preciso de viver com pouco aqui Não te esqueça que Jesus Te comprou com muita dor Teu cuidado leva a Deus e deixa ali Teu cuidado leva a Deus e deixa ali Confiando em seu poder Ele pode te acorrer Teu cuidado leva a Deus e deixa ali Se satã vier tentar Se satã vier tentar E teu coração falhar Não te esqueça De que Deus vê tudo aqui Ele sempre ajudará E seguro guiará Teu cuidado leva a Deus e deixa ali Deixa ali Deixa ali Deixa ali Deixa ali Deixa ali Deus cuidado leva a Deus e deixa ali Confiando em seu poder Ele pode te acorrer Deus cuidado leva a Deus e deixa ali Se teu corpo sofrer Se teu corpo sofrer dor Tem na vida de sabor De tua alma está bem triste Aflita em ti Cristo pode compreender O que o que crente O que sobre ti今日は Teu cuidado leva a Deus e deixa ali Deus cuidado leva a Deus e deixa ali Confiando em seu poder Ele pode te acorrer Teus cuidados Leva a Deus e deixa-lhe 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 Teus cuidados Leva a Deus e deixa-lhe Confiando em seu poder Ele pode te acorrer Teus cuidados Leva a Deus e deixa-lhe Glória a Deus Glória a Deus Bem, pela terceira vez estamos neste lar Na última vez que estivemos aqui Viemos duas vezes E agradeço a atenção dispensada Naquele momento que tivemos com o irmão Eric O que ele foi E desfrutamos de maravilhosos momentos Sempre eu já vejo as fotografias daquela época E bem, mas diz que todo bom filho volta sempre ao lar E graças a Deus estamos aqui novamente Tinha este desejo Este anel de poder ver o irmão Jair e a irmã Laura Apertar a sua mão Amém, a mão de ambos E dizer um Deus te abençoe Amém E Deus em sua misericórdia E Deus em sua misericórdia nos tem concedido este privilégio E agradeço a Deus E agradeço a Deus para o nosso irmão Anderson Irmão Valdeci Que temos feito esta comitiva De vir nesses dois transportes E também o nosso precioso irmão Que estava atrás Sua preciosa esposa Que o Senhor nos abençoe maravilhosamente É um privilégio conhecermos Que o Senhor Jesus continue multiplicando Abençoando as vossas vidas Materialmente, espiritualmente, psicologicamente Em todos os hábitos de vossa jornada Amém Então, bem Acompanhe-me Preciosa esposa, irmã Tudora Já temos 31 anos casados Glória a Deus E vamos daqui à eternidade Amém Hemos envelhecido juntos Estamos envelhecendo, não? E ela Eu dizia para ela que Eu já estava entrando nos 60 Que eu tinha que ir pela fila da prioridade E ela disse que não Que não podia entrar na fila da prioridade Até que ela completasse os 60 anos Eu digo Vou ter que esperar mais 6 anos Mas eu tenho esse privilégio Então, como é o seguinte Você entra pela fila normal Ou entra pela prioridade E então Eu perguntei para a moça Uma pergunta Sua prioridade Minha esposa pode? Não pode, não deve Eu digo, olha, então Tu pode me acompanhar E então Viu agora que Ir pela prioridade é muito melhor Tem mais vantagens Que o mesmo Aqueles que tem aqueles cartões Mas De pontos no que eles têm E Graças a Deus Estamos Aqui Pela graça do Senhor E tínhamos este desejo Este anelo Realmente nós Tínhamos já Planejado Esta viagem E está aqui convosco E agradeço a Deus E Deus continue a bênção A vida de cada um de vocês Amém Realmente Não há um privilégio maior Que poder ter Este mesmo sentimento Que teve também Jesus Cristo Poder nos compartilhar Um com o outro Estou muito agradecido Por todos vocês Entendo Que apesar do Cansaço Que sempre Nos falta E queremos Estar sempre ali Se pudéssemos Amanhecer Conversado Dialogado Vindo Aquela coisa Mas somos limitados Temos que Fechar os olhos Também Mas abrir de novo Não somente Fechar definitivo Mas abrir outra vez E Deus nos tem dado Este momento precioso Está aqui convosco Amém Deus vos recompense Maravilhosamente Bem Sim Ligue Uma correção Sim A irmã Laíbe É mãe do irmão Josias Ah Ok Ok Amém Desculpa Amém Ok Graças a Deus Então De tantos temas Que eu Tenho na cabeça Também tenho Estudado Lido Então eu Estou amanhã Já meditando Digo Eu sempre tinha Meu coração Pregar um tema Intitulado De A super raça Que Normalmente os pregadores Deixam sistemas Muito relevantes Para os grandes eventos E grandes lugares Mas para mim Dá igual Pregar para dois Pregar para três Amém Pregar para dez Pregar para cem Ou mil Oito mil Para mim dá igual E então E foi o tema Que Deus pôs Em meu coração De falar Nesta manhã Sobre A super raça Louvado seja Deus Assim que Nós vamos Então entrar Neste tema Eu creio Que é interessante Porque sim Há uma super raça Amém Há uma super raça E então Hoje nós vamos Então falar sobre isso Louvado seja Deus Agora Ao longo da história Falando ao longo da história Tem Provocado A certas pessoas Através de um Facínios Facínios E outros Até mais além disso Tem gerado no meio De certas pessoas De Como disse De Pessoas extremadamente Brancas Altas Loiras Olhos verdes Azus E bem robustos E que Há gerado uma Chamada Controvérsia Com respeito A uma super raça E isto não é só Desde agora Ou do tempo De Hitler Mas há séculos Mas há séculos Muitas Cidades Nações Foram Dizimadas Por nações Ou por outras Pessoas Que se Eles criam Que eles eram Superiores A eles E eles Assim Matavam Crianças Matavam Velhos Destruíam Aquela nação Porque eles Criam Que eles Eram A super raça Eu pensava Que havia Essa Como eu disse Esse racismo Entre Somente Os brancos Para com as pessoas De cor Mas quando eu fui A Guiana inglesa Fui A cidade De Geostão Percebi ali Que é um racismo Entre eles É um racismo Entre os que Vêm da África E os que Vêm da Índia Entre os Indianos E os africanos Para eles Os Os da raça Os que Vêm da África Continuam Sendo Aqueles Escravos Eles Como Indo São Aquelas Pessoas Que vêm Da Da Índia Eles Se creem Que são Uma raça Superior Porque a Pele deles É mais Lisa O cabelo Deles São Lisos E que O sangue Deles É superior Ao Dessas As pessoas Que vêm Da África O seu território E aqueles Não podem Vim aqui Nem os daqui Passar para lá Agora é incrível Que eu jamais Pensei que dentro Da fé cristã Existisse também O racismo Ouça isto Quando eu estive Na Europa Moro lá Mas em alguns Países Eu percebi Que os irmãos Que são De cor Eles sentam De um lado Não podem Sentar o lado Dos brancos E eu olhei Mas Por que Isso aqui Irmãos Da mensagem Eles se Crêem Então Ainda que Crêem Na mensagem Mas eles Crêem Que tem Uma Como diz Um sangue Mais puro Que esses Outros Eu quando Vi aquilo Fui Me sentei Bem no Meio dos Brancos Peguei Uma cadeira Me sentei Lá Bem no Meio deles Peguei Minha bíblia E fiquei Sentado Aí veio O irmão Disse Irmão O senhor Não pode Estar aqui Eu digo Por que Me diga Por que Não posso Ele disse Não Irmão É que É que Os irmãos De cor Sentam Daquele lado De lá Eu digo Fazer uma Pergunta Quando não Chegamos Lá no Arrebatamento No céu Quando Fuziu Arrebatamento Jesus vai Dizer Os brancos Para esse lado Os morenos Para aquele lado É assim Não 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 Pastor Não Mal Entenda Não É questão De racismo Eu digo Não É Glória Deus Aleluia Eu digo Aqui eu fico E daqui Ninguém Me tira Então veja Eu vi isso Irmão E não é somente Por questão De cor Mas também Por questão De fé Hoje nós temos Uma gama De irmãos Que são De diferentes Ideologias Da mensagem Eu chamo Ideologias Ouça isto Em realidade Nós não somos Chamados A desprezar Ninguém Nós não estamos Podemos estar Não podemos estar De acordo Com eles Não podemos Concordar Com o que eles Crem Mas isto Não nos dá Direito De sermos Racistas Entende? Não nos dá Direito Então Mas o Meu tema É baseado Nada mais É dentro É Do que A Bíblia diz aqui Veja Atos disse E Luca escreve Ele disse E de um só Fez toda A geração Dos homens De um só Homem Agora o Mombrana disse O Senhor Jesus Cristo Não é branco E nem é Moreno Ele está Ele está Entre as Duas cores O profeta Disse Que o anjo Que falava Com ele Ele disse Era mais Escuro Que a saia Da irmã Que ele até Apontou Que está aqui Eu digo Como é isso? Eu digo Então tem anjos Do céu Que não é Como pinta Nos quadros Bonitinho Com os olhos Azuzinho Verdinho E com as asinhas Lá Assim Irmãos O nosso Deus É um Deus De variedades Glória a Deus Flores brancas Flores roxas Vermelhas Mas indiferentes Cores Não vai Não seja o nome De Jesus Aleluia Até mesmo Que nós comemos Não comemos Comida só De uma cor As frutas Não são Só de uma cor Existem frutas Que são maduras Mas estão Com a cor verde E existem Frutas Que são amarelas Mas estão verdes Então você vê Meu amado irmão Que o nosso Deus É um Deus De variedade Mas aqui ele disse E de um só Fez toda a geração Dos homens De um só Para habitar Sobre toda Face da terra Determinando os tempos Jadantes ordenados E os limites Da sua habitação Aleluia Glória a Deus Agora Você pode observar Que dentro Do Do Da humanidade Você encontra Só três raças Disse o profeta Os semitas Os jefenitas E os caimitas Ou Os descendentes De cá Só essas Três raças Ele disse Não há outras Dessas Se derivaram Todas as outras Então E disse Que só De um sangue Só Nós viemos Todo por meio Daquele sangue Agora nós temos Factores Diferentes A Positivo A Negativo O Positivo E assim Sucessivamente Agora Em Primeiro Pedro Ele disse Mas Vós Sois A geração Eleita Aleluia A geração Eleita Então Irmão A raça Superior Não tem Que ver Com a cor Tem Que ver Com o caráter Amém Aleluia Tem Que ver Com o caráter Tem Que ver Com a Personalidade Que cada Um de Nós Demonstra Ser Jesus Foi A Sicar Era uma Cidade De Samaritanos E ele Então Foi ao Poço De Jacó E Veio Uma Mulher Samaritana Os samaritanos É uma Mistura Dos hebreus Com Os assírios E então Havia Essa Mistura E os judeus Nunca reconheciam Eles Como sendo Verdadeiros Judeus E eles Então Se separaram Havia Essa segregação Entre eles Assim que Os samaritanos Tinham um Templo Muito bonito E ali Eles adoravam Naquele monte E em Jerusalém Os judeus Tinham Templo Então Havia Essa segregação Que eles Não se Podiam Misturar Um com Outro Agora Veja que Jesus Vem E ele Vai Então Naquele Poço Porque ele Não está Buscando A cor Ele está Buscando O caráter Aleluia Ele está Buscando Aqueles que Vieram Desde a glória Já com O DNA De Deus Já Vieram Então Com a Semente Eleita Dentro deles Ele disse Que ele Veio buscar Salvar O que Estava Perdido Então Jesus Chega Seus discípulos Vão Comprar Comida E ele Fica ali No poço Como que se está Esperando alguém Ao meio Dia Logo Vem Uma mulher Uma vida Completamente Suja Uma vida Completamente Desarranjada Ela vem Buscar água Porque era o único Horário que ela podia Buscar água No poço De Jacó Ela tinha que caminhar Dez quilômetros Da vila Até o poço No meio De um calor Escaldante Completamente Vestida Entende? E com o seu cántaro Ela tinha que caminhar Dez quilômetros Para ir E dez quilômetros Para voltar Senão ela não teria Água em casa Agora ela chega Ao poço E encontra um homem O homem que está ali É um judeu Ela sabe Que é um judeu E ela chega ali E ele disse Me dê de beber Me dê um pouco De água Então ela disse Eu não tenho Com o que tirar E outra coisa Há uma segregação Entre vocês e nós Nós somos samaritano E vocês são judeus Tu não podes Falar comigo E Jesus conversa Com ela Ele disse Olha se tu soubesse Quem eu sou Tu me pediria água Eu te daria água E tu não voltaria Aqui mais para buscar Ela disse Senhor dá-me desta água Amém Você vê que o nosso Deus Não é Não é racista Não senhor O nosso Deus É um Deus de variedade Amém Aleluia A raça Não tem que ver Com a cor Tem que ver Com o caráter De Cristo Então não interessa Que seja branco Que seja amarelo Que seja vermelho Que seja gordo Que seja mago Como seja Aleluia Diante de Deus Nós somos a noiva De Jesus Cristo Aleluia Amém 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 Você está vivo Não está Amém Louvado Esse nome aí Melisca Louvado seja Deus Então meus amados irmãos Veja bem Louvado seja Deus E Jesus conversa Com aquela mulher Ela E logo Ele disse Olha vai lá Busca o teu marido E ela disse Eu não tenho marido Ah disseste a verdade Ou seja Não me mentiste Mas disseste a verdade Porque tu tiveste Cinco E está com sexto E este com quem tu está Não é teu marido Mas o Mombrana disse Ela estava buscando O sétimo marido E o sétimo marido Era o marido da alma Mas não do corpo Aleluia Ela buscava Porque ela tinha seis homens Nenhum homem Ouça Nenhum homem Satisfaz Aleluia Você Humanamente falando Amém Por isso Que o ser humano Sempre insatisfeito Com as coisas Mas quando você Alcança Esse casamento Com o sétimo marido Aí você descansa De todas as coisas Aleluia Porque ele disse E acharei descanso Para as vossas almas Amém E ele conversa com ela E ela então Ela quando ouve Diz Ah eu vejo Que tu és profeta Sabemos Ah então ela sabia Ela tinha sido instruída Através da Torá Através das escrituras Ela disse Sabemos Que quando vier o Messias Nos dirá O que tu estás dizendo Ele disse Eu sou Quem falo contigo Morreu o assunto Ela soltou o canto E saiu correndo A cidade E disse Venham ver um homem Que falou tudo sobre mim Não será este o Cristo E a toda Se da vila Desceu a pé Correndo Mulher Menino Criança Cachorro Gato Todo mundo foi lá Para o poço Aleluia Quando chega ao poço Encontraram Jesus E então eles disseram Mulher Não somente cremos Pelo que tu falaste Pelo que tu nos disseste Mas nossos olhos Têm visto Nossos ouvidos Têm ouvido Este é o Cristo Aleluia Então Jesus foi É o samaritano Os judeus Não queriam o samaritano Mas Jesus quer samaritano Jesus quer brasileiro Jesus quer americano Jesus quer índio Jesus quer os africanos Ele quer de toda raça Porque nós somos herdeiros de Deus Aleluia Nós somos uma raça pura E é uma raça Não é de pele Mas é de caráter E é o caráter de Cristo Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Amém Não há algo mais maravilhoso Que isso Aleluia Louvado seja o nome de Jesus Aleluia Agora vamos lá Vamos um pouquinho mais Na mensagem Leia o graça O profeta disse Agora que estamos nós Sentados aqui Este dia Provavelmente somos alemães Irlandeses E assim por diante Algumas pessoas de cor Eles Não importa se são negros Brancos Amarelos Ou qual for a cor deles Cada um de nós Veio de uma pessoa Amém Cada um de nós Viemos de uma pessoa Amém Aleluia Qual é a pessoa Que nós viemos Viemos de Cristo Viemos da eternidade Caímos no tempo Estamos aqui Aleluia Mas algum dia Nós voltaremos outra vez A nossa condição Que antes nós éramos Amém Aleluia Amém 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 Aleluia E disse Isto pode ser provado Cientificamente Que pode ir até a África Mais negra E encontrar o homem Mais negro Que se possa encontrar E se estivesse doente Eles poderiam dar-nos Uma transfusão de sangue O vosso sangue É exatamente Como o dele Ou se pudesse Ir a China E encontrar um homem Mais amarelo Que houver na China Ele pode dar Fazer uma transfusão De sangue Ou o homem Mais moreno Que houver na Índia Poderia dar-vos A transfusão de sangue Deus De um sangue só Fez todas as nações Todos os povos Aleluia Ele disse Mas não há um animal No mundo Que se compare Com o sangue humano Aleluia O sangue animal Cada um deles é diferente Mas o sangue humano É todo igual Aleluia O profeta disse O sangue animal Cada animal Tem um sangue diferente Ele disse Mais uns homens Todos O sangue deles Todos são iguais Então não há uma raça Superior A nível do homem Na mentalidade do homem Aleluia Mas há uma raça superior Que veio da eternidade Que veio da glória Veio da mente de Deus Veio dos pensamentos de Deus Foi gerado por meio da palavra Aleluia Eles saíram da eternidade Caíram no tempo Estão aqui Uns nasceram na África Outro no Brasil Outro lá no meio da selva amazônica Outro pela Europa Louvado seja Deus Mas quando eles ouvem A voz do Senhor Aleluia Eles então despertam Dentro dele o que? Aquela herança Da vida eterna Aquele prazer De servir a Deus Por isso Nesta manhã Nós somos A raça pura Da eternidade Porque Nós temos O caráter A personalidade Do Senhor Jesus Cristo É por isso Que nós Somos batizados No batismo Do Espírito Santo Porque o batismo Do Espírito Santo Aleluia Ele batiza Brancos Ele batiza Moreno Ele batiza Negros Ele batiza Amarelos Ele batiza Índios Ele batiza A cada De pessoa De qualquer cor Por quê? Porque não há distinção Para Deus Nós somos Nós somos Só uma raça Amém 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 Obrigado Senhor Aleluia Amém Glória a Deus Aleluia Louvado Seja o nome De Jesus Aleluia E o profeta Disse Eles tinham Toda aquela Segregação Mas ele fez Aquela mulher Samaritana Entender Que não havia Diferença Deus fez Todo De um Só Sangue Amém De um Só Sangue Esses dias Em Portugal Eu vi um Vídeo Que viralizou Na brasileira Está Perto da Escada Rolante Entender E então Uma Duas Portuguesas Sobem E quando Chega aí Ela deixa Cair a maleta Maleta de mão E cai no pé Da brasileira A brasileira Então disse Ai Doeu A portuguesa Doeu O que faz Aqui E começou A ofender Entender Eu sou De raça Pura Eu sou Disso Meu sangue Está aqui Veja bem As pessoas Nada massa Elas julgam Pela sua cor Louvado seja O nome De Jesus Cristo Você sabia Que o lugar Onde mais O Mombrana Desfrutava Era entre Os irmãos de cor Mombrana Terminava de pregar Dizia Momgrim Vamos lá Na igreja Dos irmãos Dali E ele ia Para lá Ele disse Aquela gente De cor Cantava Com a alma Eles dançavam Eles pulavam Veja bem Veja bem Como era O irmão Gris Dizia na Venezuela Quando eu chegar Lá na eternidade Então quando Eu encontrar Aqueles irmãos Caladinhos Dizia Esses são europeus Esses são dali E eu disse Quando eu chegar Lá do outro lado Então encontrar Então outros ali Então dançando E pulando E Ele disse Esses são da África Aleluia E quando eu chegar Lá do outro lado Encontrar Alguém lá Com um quadro Que é um instrumento Venezuelano E tocando Bem rápido Esses são os Venezuelanos Ele disse E quando eu chegar Lá do outro lado Nós encontraremos Diferentes Irmãos Cantando Aleluia De diferentes maneiras Mas todos Cantando a mesma Canção O mesmo hino De vitória Não dá vitória Mas o hino De vitória Amém Louvado seja O nome de Jesus Então meus amados Irmãos Não há o maior Privilégio Louvado seja O nome de Jesus De saber Que nós Viemos Lá da mente De Deus Amém Ele pensou Em você Obrigada Aleluia Amém 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 Ele disse Que Deus Foi tão Cuidadoso Que lá na eternidade Você tem a sua Fotografia Então ali no Algo de Deus E ele disse A idade de 18 20 anos Ele olhou E disse Meu filho Minha filha Tem que nascer Algum dia O tempo passou Transcorreu Você tinha que nascer O seu gene Vinha passando Através dos seus Antepassados Vinha passando Mas Tinha que combinar Você A sua cor De acordo Ao que estava Naquela fotografia O que que fez Deus Então Deus Permitiu Que alguns Roubassem Até a mulher Para casar com ela Outros Então Até Obrigassem Foram Obrigados A casar Com quem não queria Como foi o caso Da minha mãe Outros Casaram Corretamente E outros Cometeram Atos Que não deveriam Cometer Mas Por que Deus permitiu Isso Ele disse Deus permitiu Porque A mãe E o pai Ele tinha que Buscar Esse pai E essa mãe Ouça isto A cor dele E a cor dela Tinha que Combinar Entende De juntarem Os dois Para que Através Desses dois Pudesse Dar O tom Da pele Do cabelo Do nariz Do filho Que veria E que estava De acordo A fotografia Que Deus Tirou Na eternidade Então Então é por isso Aleluia Louvado Seja Deus Que nós Somos De diferentes Cores Uns misturados Com índios Outros Com negros E outros Com amarelos E outros Com vermelhos Mas uma coisa É certa Aleluia Deus Deus Não erra Deus É perfeito Amém Por isso Eu agradeço A Deus Por ter Essa cor E eu quero Que você agradeça A Deus Para a cor Que você tem Mas o mais importante É o seu caráter É o caráter De Cristo É o caráter Do Senhor Amém E isso É o que nos faz Ser irmãos Irmãos Na fé Que nos abraçamos Nós choramos Nós sentimos Estão felizes Estando juntos Aleluia Porque Nós somos Filhos do mesmo Pai Gerado Pela mesma Palavra de Deus Por isso Saímos De Deus E hemos voltado Para a palavra Porque a palavra É Deus Então hoje Nós estamos Nesta palavra Estamos escondidos Dela Porque nós Somos parte Dela Amém Aleluia Glória a ti Senhor Obrigado Senhor Glória a ti Deus Santo Amém Amém Estão aí Amém Glória a Deus Louvado seja o Senhor Diz o profeta O que é necessário Para vencer Toda a credulidade Ele disse E cada ser humano Não importa a cor Ou que ele seja Quão pequeno Quão grande Qual seja a sua cor Eles são todos De um sangue só Amém Amém Todos Amém Glória a Deus Eu conheci um irmão Na Alemanha Irmão Anderson Que eu estava aqui Na anca dele Eu nunca tinha visto Alguém tão alto Na minha vida Eu olhei assim Para cima Aí o irmão disse Esse é o irmão Que vem lá Da Albânia Eu digo Albânia Eu digo Isso aí Vem lá Sabe Deus Aonde Muito alto Mas Um amor De pessoa Aquele homem Tão alto Tão grande Eu digo Meu Deus Dois metros E trinta De altura A pessoa mais alta Que eu já vi Na minha vida E era o irmão Da mensagem Com a Bíblia Na mão Um excelente Jovem Então ele diz Aqui E cada Cada ser humano Não importa a cor Ou que ele seja Quão pequeno Quão grande Qual seja a sua cor Eles são todos De um sangue Deus formou Todas as nações De um sangue só Alemão Suíço Africano Cada um pode dar A outro Uma transfusão de sangue A cor da nossa pele E o nosso tamanho Não tem nada a ver Com isso Nada 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 a ver com isso Louvado seja o nome De Jesus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Quando eu fui Nos Estados Unidos Encontrei um pastor Que não gostava De apertar a mão Das pessoas de cor E tem homem Por aí Irmão Que não Entende Não gosta De apertar a mão De cor Mas gosta Que dizimem Que ofertem Entende Ouça isso Tão interessado No financeiro Hoje As ofertas Jesus Tomou o lugar Do verdadeiro Amor Do verdadeiro Sentimento Pela ovelha Aleluia Já não vai lá na roça Já não vai lá no interior Já não vai lá na montanha Porque já tem um carro Zero quilômetros Esse carro não pode Sujar os pneus De barro De lama Entende Porque pode estragar Louvado seja o nome de Jesus Isso também Chama-se racismo Isso também É um desamor Glória No nome de Jesus Irmãos O homem Que escreveu O hino Um hino Muito famoso Que nós cantamos Aqui no nosso cenário Eram sem ovelhas Foi escrito Por um mexicano E tinha um irmão Na igreja Um ancião Já de tempo Da congregação Mas sempre tem aqueles Engraçadinhos na igreja Que quer Se sente Entende Que é o único A única pulga No cachorro Que se sente Tão importante Começou a ofender Aquele irmão Porque a irmã Não se vestia bem Porque tinham roupas velhas Porque não falava Tão claro Como o outro Entende Aquele irmão Entristeceu-se E voltou Para a sua Para a montanha Longe da cidade Aonde ele morava E lá ficou Ele disse Se os meus irmãos Me tratam assim Então eu prefiro Ficar sozinho Com a minha família O pastor estava viajando E resulta Quando o pastor Voltou Não viu aquele irmão Um dia No outro dia Não viu Passou uma semana Foi perguntar Eu não sei O irmão veio Mas não veio mais E aquele pastor Foi entrando E disse Não, não pode ser Esse irmão Um dos pilares Da igreja Ele não está aqui O que aconteceu com ele Então disseram Não, ele não voltou mais O que eu subi Foi que ele Ficou lá na casa dele E era muito longe Tinha que Subir em animais Ou subir a pé A montanha Porque Carro ia até Uma certa parte Não podia mais subir E um dia O pastor Esse pastor Ele disse Eu vou lá Ver o meu irmão Ele então Pegou o seu carro Seu jipe Chegou até a beira Do riacho Deixou o jipe ali Então cruzou Em cima De toras De madeira Chegou do outro lado E então Dali Não conseguiu Alguém que levasse ele Num jumento E ele então Teve que ir a pé Subir Escalar aquela montanha Aqueles caminhos Escarabrosos E ele então Com a pequena mochila E a sua bíblia E logo começou A chover E a chover E ele escorregava Ele escorregava Mas ele tinha Um propósito Ele tinha Um objetivo Aleluia E então Altas horas da noite Chegou então Na casa desse pastor E o cachorro latiu E então Acenderam a luz E quando foram ver Era o velho pastor Todo arranhado Entende Todo elambuzado De lama De sujeira Todo sujo E o ancião Quando viu A família Despertou Ele disse Meu pastor O senhor Essas horas da noite Aqui Ele disse Irmão Eu não poderia Ficar em paz Se eu não viesse Aqui te ver Eu queria saber O que se passa Com você Ele disse Tudo está bem O pastor Ele disse Não está bem Entre E então Entrou E ali Limpou Se lavou Se preparou Trocou de roupa E ele disse Agora vamos sentar E sentaram perto da lareira Porque estava fazendo muito frio E a história dizia Que o pastor Tremia de frio E ele sentou Perto da lareira E tinha muitos Tições ali E ele sentou E os irmãos Toda a família Sentou E ele começou A puxar os tições Puxou um O fogo diminuiu Puxou outro O fogo diminuiu Puxou outro E o fogo assim foi Foi minguando 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 Aí o irmão olhou Para o pastor E disse Pastor Eu entendi A sua mensagem Eu já entendi A sua mensagem E ele começou A colocar o tiçam Outra vez Ali no fogo E foi colocado De repente o fogo Foi aumentado E começou a aquecer Aquele ambiente Ele disse Meu pastor Eu saí Eu não voltei Mas na igreja Por isso Por isso Por isso Ele disse Meu irmão Não te preocupe Louvado seja o nome De Jesus Ouça isso Não existe igreja Perfeita Não existe igreja Perfeita Nem a de Jesus Cristo Foi perfeita Porque o mesmo Jesus na sua igreja Tinha o Judas E a pior coisa Que há É você ter na igreja O Judas Ninguém quer ter O Judas Na igreja Amém Mas é necessário O Judas É necessário Os incrédulos É necessário Meu amado irmão Aleluia Os verdadeiros cristãos Para provar Para esses Aleluia Que é possível Servir a Deus Meu amado irmão Em tempos bons E em tempos difíceis Amém Assim de que Na mesma igreja de Jesus Não foi uma igreja perfeita O problema Às vezes Ouça isso Não 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 é porque Tem o melhor pastor Ou porque Tem a melhor igreja O problema Não é isso O problema É a pessoa Novado seja Deus E sabe então O que aconteceu E o pastor ali Então falou com ele Simão Volte para a igreja Vá lá meu irmão Vá lá Não te preocupes E ali então O irmão pediu perdão E o irmão chorou Com a sua família Se reconciliou E disse Pastor No domingo Nós estaremos na igreja E então No outro dia cedo Aquele pastor Voltou Voltou E na sua volta A inspiração desceu E ele se lembrou De João 10 João 10 Que o bom pastor A sua vida dá Pelas ovelhas Amém Aí ele vai e escreve Eram cem ovelhas Entrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Amém Essa é a característica De um verdadeiro pastor Aleluia Essa é a característica De um verdadeiro pastor Louvado seja o nome de Jesus Amém Diz a história Diz a história que Normalmente Os que cuidam ovelhas Dizem que uma ovelha Não vê mais que Dois metros ao quadrado Então a ovelha Se torna Cem por cento Dependente do pastor A razão pela qual O pastor colocou As noventa e nove No redio Foi porque Era mais fácil Ouça isso Ele colocar As noventa e nove No redio E buscar uma Que estava extraviada Que estava ali Perdida Porque quando ele voltasse Ia encontrar muito mais Porque a ovelha Só abaixa a cabeça E vai comendo E não sabe Depois ela não sabe Onde está Então ele vai E colocou elas Em segurança E logo depois Foi buscar aquela Que estava perdida E ele achou E quando ele voltou Ele voltou A contar de novo Amém Louvado seja o nome de Jesus É assim Glória ao nome de Jesus Então diz Diz aqui mais o profeta Ouça isso Agora Aqui está o que eu estou Tentando lhe dizer A lei da reprodução Produz segundo a sua espécie Nestes últimos dias A verdadeira noiva igreja Vem para a pedra angular Ela vem para a pedra de coroa Ela vem para aquela pirâmide Ele disse Será uma super igreja Será uma super raça Amém Quando será esta super raça? Ele disse Quando a noiva saiba Quem ela é Aleluia E quando é que ela vai saber Quando ela é? O Mombrana vai disse Quando esse conselho de igreja Começar a apertar Então você vai ver Aleluia O que você tem visto Em pequenas medidas Por quê? Porque este poder Este poder dinâmico Este poder atômico Que está dentro de você Vai então se desenvolver Aleluia Ele disse Então vocês serão uma super raça Uma super igreja Amém Louvado seja Deus E como é isso? Louvado seja o Senhor Como é uma super igreja É aquela igreja Ouça isso O Pentecoste Teve seu avivamento Lá em Atos 2 O último avivamento Foi na Rua Azusa Na Califórnia Com aquele irmão de cor O Ian Seymour Era um homem de cor Era um irmão De cor negra Ouça isto Aleluia E ele teve aquele avivamento Na Rua Azusa Na Califórnia E aquele avivamento Foi tão grande Tão glorioso Tão maravilhoso Que qualquer pessoa Que passasse em frente Do tabernáculo Da fé apostólica Era curada De qualquer enfermidade Veja o poder Daquela igreja E ouça mais E uma vez Chamaram o bombeiro Para apagar o incêndio Os vizinhos diziam Tem um incêndio Nessa igreja E quando os bombeiros Chegaram Não tinha nenhum fogo Mas tinha o fogo Do Espírito Santo Aleluia Aleluia Amados irmãos Essa super raça Quando ela se une Forma uma Não uma labareda Mas forma um incêndio É difícil de apagar Não há como apagar Quando essa super raça Se encontra Quando essas tições Encontra um daqui Outro dali Amém Um lá da Floripa Outro lá de Da onde é No nome de Jesus Lá do Camboriú E outro então Do São Francisco E eles se unem Aleluia E quando eles se unem O fogo começa Aleluia Esse fogo começa Outra vez A aquecer Amém É isso que é Aleluia Fora nós estamos frios Mas juntos Estamos aquecidos Amém Então é por isso Que com Cristo Somos mais Que vencedores Por meio de que? Por meio da sua palavra Por meio do seu poder Por meio do seu caráter Amém 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 Então nós temos O caráter de Cristo Amém 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 Glória a Deus Vamos de fé em fé De glória em glória Amém E assim vamos evoluindo Na estertatura Do varão perfeito Amém Glória a Deus Glória a Deus E o profeta diz Como é que é isso? Fé, virtude, ciência, temperança E assim Temor de Deus Amor fraternal E vai escalando Ele disse Até você chegar à cabeça E se torna a super raça Aleluia Glória a Deus A estatura do varão perfeito Amém É a super raça Aí é quando a palavra de Deus Você não ora Não põe a mão Para orar por ninguém Você fala a palavra Aleluia Aquilo acontece Por quê? Porque você está tão impregnado Da palavra Tão impregnado de Deus Aleluia Que você se torna Deus Amém Amém Glória a Deus Aleluia É isso Amém E as tartarugas Sintam o fogo do Espírito Amém Aleluia Espero que não tenha A crente de tartaruga aqui Amém Mas que estejam avivados Em nome de Jesus Amém Aleluia Aleluia Glória a Deus Santo Aleluia Então ele disse Ouça Será uma igreja Uma super raça Louvado seja o nome de Jesus Uma super igreja Enquanto se aproximam Daquela pedra angular Elas parecerão como muito com ele Até mesmo terão a sua própria imagem Afim de se unirem com eles Eles serão um Eles serão a própria manifestação da palavra do Deus vivo As denominações nunca podem produzir isto Eles produzirão seus credos e dogmas Misturando com a palavra Produzirão um produto híbrido Mas a noiva produzirá sempre o verdadeiro Amém Sempre o verdadeiro Um caráter verdadeiro Uma personalidade de Cristo verdadeira Amém Amém Um verdadeiro cristão não pode fingir de ser cristão Ele é um cristão naturalmente Aleluia Natural Ele é esse cristão Ele não pode viver de aparência Ele não finge Ele simplesmente é o que ele é Aleluia Aleluia Louvado seja o nome de Jesus Amém Na Alemanha Na cidade Cerca de Nuremberg Há uma região onde a própria polícia disse Não entre nessa cidade Se você não é 100% alemão E lá na cidade eles vão perguntar Fazer uma pergunta É uma pergunta Uma palavra que somente o verdadeiro alemão sabe pronunciar ela 100% Ele disse Porque não Nos comprometemos com a sua segurança Agora veja Os nazistas estão ali Então disse Outras pessoas de outras nações Que não seja alto Louro Grande Com os olhos verdes Azul Entende Que não é daquela maneira Então eles Não aceitam No meio deles Não interessa se fuma Se bebe Se bebe Para a mulher alheia Que faz a bagunça da vida Mas para eles Estão olhando o exterior Mas o Senhor disse Para Samuel Quando foi eleger A Davi Ele disse Não olhe para o externo O homem olha O de fora Mas eu olho o de dentro É lá dentro Onde está ele É lá dentro Que eu olho Louvado seja o nome de Jesus Não interessa O que as pessoas Diga de você Não interessa Meu amado irmão O que A ou B Pense de você O homem diz Eu não estou interessado O que as pessoas Pense de mim Mas eu sim Estou interessado O que Deus Pense de mim É isso que eu estou interessado Louvado seja o nome de Jesus Então meus amados irmãos Quando nós Em realidade Nos rendemos Nas mãos do Senhor Aleluia Sabe o que vai acontecer conosco Vieram aqueles americanos Chegaram a Gales E chegaram lá No país de Gales E perguntando Onde é o avivamento de Gales Onde está o avivamento de Gales Ninguém sabia Chegar com aquele 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 policial Que está ali com aquele Porrente na mão Com aquele Aquele É o cacetete na mão Rodando Bem feliz para cá Bem feliz para ali Amigo Onde é o avivamento de Gales Ele diz O avivamento de Gales Sou eu Aleluia Glória a Deus Sim eu sou o avivamento de Gales Aleluia Se aquele Se aquele policial Era o avivamento de Gales Então quem é o avivamento Da noiva hoje Aleluia O avivamento é reviver o que você já tem E o que é que você tem A palavra de Deus Isso está no seu coração Então esse é o avivamento que nós temos É reviver esta palavra Aleluia Então eu pergunto nesta manhã Aonde está o avivamento da noiva Amém O avivamento da noiva está aqui Eu sou o avivamento da noiva Eu creio nesta palavra Eu creio o Espírito Santo Eu creio nesta mensagem Eu creio no poder de Deus Então eu sou o avivamento Amém As vezes você está no curto Enquanto você está avivado Amém Glória a Deus Matando piores Matando lembras E o outro já perdeu do mundo O outro já não Amém Glória a Deus Estão ali no smartphone Estão ali Fazendo outra coisa Eles não estão nem aí Glória o nome de Jesus Eles não entram nessa dimensão Eles não entram nesse espírito Eles não entram nessa atmosfera Não Senhor Glória o nome de Jesus Mas graças a Deus Que eu creio que nesta manhã Nós entramos nessa atmosfera Nesta dimensão Estamos dentro Neste calor Estamos aquecidos Pelo poder do Espírito Santo De Deus Não somos qualquer classe de gente Não Senhor Nós somos a raça pura Nós somos os filhos de Deus Nascido da palavra Nascido do Espírito Santo Graças a Deus Vem Senhor Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Louvado seja Deus Aleluia Mas o que é que as igrejas têm hoje? Ah, quem sabe mais da mensagem? Quem sabe mais da Bíblia? Quem cita mais versículos? Quem cita mais parágrafos da mensagem? Ah, esse 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 É super raça Desde quando Sabe tanto da mensagem? É uma super raça Aleluia Eu já vi Hugo Chaves Citar a Bíblia Como melhor Como melhor Que qualquer pregador Adolfo Hitler Todos os dias Ia à missa Congregar Então com o Papa Pio VI Ouça isto Pessoas que são eruditas Que conhecem a Bíblia Que conhecem a mensagem Isso não significa Que essa pessoa Ela é de uma raça pura Sabe por quê? Porque a questão Não é ali É saber tanto da literatura A questão é Que o caráter da literatura Este é dentro de você Amém Que você aplique isso A sua vida Amém Que você sabe Que aquilo que está ali É a verdade Que o que o profeta falou É o assim diz o Senhor E você crê nessa palavra Você crê nessa Bíblia Porque ela é a palavra de Deus Amém E você não somente ouve a palavra Mas você crê na palavra Você entra na palavra Você vive a palavra É um prazer você viver para Deus Aleluia Então que o mundo fale Que o mundo nos critique Mas Deus te ama Deus nos ama Aleluia Obrigado É Deus dos santos Maravilhoso é isso Aleluia Aleluia Agora ouça isto Toda pessoa para ser impactada Por uma ideologia Necessita um líder Necessita um com uma boa verbo A Alemanha A Alemanha teve um Adolfo Hitler Grande orador A Venezuela teve Hugo Chaves Grande orador E assim grandes homens tiveram Como também o próprio Napoleão Bonaparte E então Chamou a massa E a massa E uniu o povo Sim somos isso Somos outro Aleluia Veja bem Mas Deus também disse Mas no dia da voz Do sétimo anjo Quando ele começar a trocar a trombeta Se cumpriram o mistério que Deus anunciou Por meio dos seus servos Os profetas Aleluia Então nós ouvimos a voz Ou não ouvimos Aleluia Fomos impactados por esta mensagem Louvado seja Deus Aleluia Hoje nós não somos seguidores De um profeta Nós somos seguidores De uma mensagem Porque o anjo disse A tua mensagem Precursará A minha segunda vinda Então O profeta veio Deus o levou O profeta Amém Agradecemos a Deus Pelo profeta Cremos ele Como o sétimo anjo Aleluia Mas hoje Quem ficou entre nós Foi Josué E Josué é o Espírito Santo É ele que nos está posicionando É ele que nos está guiando É ele que nos tem dado Toda a verdade de Deus Amém Aleluia Glória a Deus É isso Amém Não temos mais um profeta Ainda que elas falem por ele Que tem um oitavo anjo Que está vindo outro mensageiro Não há espaço mais para oitavo anjo É verdade Não há espaço mais para outra mensagem Não haverá outra mensagem Não haverá outro cavalo Não haverá outro Cristo Não haverá outro William Brana Não senhor Esse é o último Essa é a era final Nós somos os últimos trabalhadores Amém Que viemos para a vinha A trabalhar uma hora Louvado seja Deus Mas vamos receber O mesmo denário É Aleluia E nós também Aleluia Temos a promessa Que os últimos serão Os primeiros Então nós temos promessa De transformação Temos promessa De arrebatamento Temos promessa Que irá o encontro Do Senhor nos ares Então não somos Qualquer classe de jantolha Nós somos a super raça A raça Que veio da mente De Deus Amém 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 Alguém pode dizer Amém aí Amém Louvado seja o nome De Jesus Aleluia Ah irmão Isso nos faz tremer Os alicerces Oh glória a Deus De saber que somos Essa super raça Amém Viemos da mente de Deus Viemos da eternidade Aqui a humanidade se tem unido Aleluia Nos temos conhecido E nós temos Aleluia Algo em comum Amém Nós temos algo Estamos aqui porque Temos algo especial Algo que nos atrai E não é o pequeno homem Não Senhor Aleluia Algo que nos atrai O que que é? É a palavra Estamos seguindo ao redor Dessa palavra Amém Ela é o nosso absoluto Amém Amém Oh glória a Deus Então Em cada movimento Tem que haver um líder Louvado seja Deus Amém Nós temos o Espírito Santo O Espírito Santo Inspira o profeta É Aleluia A coluna de fogo Aparece aqui atrás O que que era aquilo? Aleluia Aquilo era a vindicação De um profeta Era a inspiração Porque o profeta disse Quando a coluna de fogo Vem Ela vem aqui Na parte de trás Nessa parte de trás É onde está a inspiração A inspiração Vem e desce Então ele O profeta abre a revelação E ele vai e diz Olha é isso aqui Aleluia Aí ele vai e abre Toda a Bíblia Ele prega desde Gênesis Até o Apocalipse E nos dá Uma mensagem completa Tem pessoas que dizem Não As verdadeiras mensagens São de 63 pra cá Não senhor A verdadeira mensagem É de Gênesis Até o Apocalipse Amém A verdadeira mensagem A verdadeira mensagem Foi desde a primeira de 46 Até aquele pregou Em 12 de dezembro Que é comunhão No oeste americano Louvado seja Deus Amém Por isso é que nós cremos Nesta verdadeira e genuína Palavra de Deus Amém Aleluia Aleluia Amém E então vem através de um líder O Espírito tem que se apossar De algum homem Para trazer uma mensagem Para convencer a massa De algum sofista Aleluia Ouça isso O Espírito Santo vem e inspirou o profeta E o profeta vai e traz a mensagem Aí ele mostra pra vocês Mostra, postou pra mim Aleluia Lá na denominação Creia em alguma coisa Só porque tinha graduação Só porque era teólogo Só porque sabia um pouco mais Só porque tinha formação pastoral E então Eu cria que eu sabia muito Que ninguém podia me superar Ouça isto Mas quando vem uma mensagem tão simples Aí quando eu disse para o irmão Esse batismo é do diabo Esse batismo não é de Deus Que isso não pertence ao Senhor Aí ele olhou pra mim E disse Irmão Ele disse Irmão Márcio Uma pergunta Paulo era do diabo? Eu digo não Pedro era do diabo? Também não Aquelas pessoas que Paulo batizou Em atos de Deus Eu era do diabo? Também não Ele disse Glória a Deus Porque eu também não sou Porque aquele batismo Que Paulo batizou É o mesmo batismo Que eu também fui batizado Glória a Deus Aí eu disse Não é você ter errado? Jesus disse que era em nome do Pai Filho e Espírito Santo Mas você sabe o que é Pai Filho e Espírito Santo? Eu disse É Pai, Filho e Espírito Santo Isso é negativo O senhor está falando só nos títulos Pai, Senhor, Filho, Jesus, Cristo, Espírito Santo O nome dele é Senhor Jesus Cristo Amém Disse irmão Márcio No dia do Pentecoste Quem falou? Foi Pedro ou foi o Espírito Santo? E eu na minha astucia fiquei pensando Se eu digo pra ele Que foi o Espírito Santo Ele vai dizer Por que tu não te batiza? Se eu digo que foi Pedro E vai me provar que é o Espírito Santo? Eu digo Eu não sei Eu não sei quem falou E se o senhor sabe O senhor é muito orgulhoso Porque não quer responder E realmente eu não quis responder Mas aquela pergunta me deixou Aquilo me colocou contra a parede E eu digo Como é possível que um analfabeto Que não entende nada de seminário Nada disso Me vá colocar contra a parede E eu não tenho como responder Ou eu mentiroso Ou eu estou enganado E eu digo Quer saber? Eu vou ler a literatura Abri a gaveta e comecei a ler De volta a palavra original E comecei a ler E a ler E buscar com a Bíblia E buscar aqui E buscar ali E eu digo verdadeiramente Se este homem aqui Não é verdadeiro É o maior enganador Que já pisou essa terra Mas o que ele diz aqui Está de acordo a Bíblia Eu volto pra igreja No dia sábado Quando eu chego lá O líder de canto Que diz Que estávamos esperando Pra quê? Porque o senhor vai pregar esta noite Eu? Ele diz É Você vai pregar esta noite Eu digo Tá Então eu vou pregar essa mensagem Glória a Deus Porque eu cria Que toda igreja de 400 pessoas Iam receber a mensagem Pelo menos a metade Eu cria Que eles iam cria aquela mensagem E eu comecei Porque indiscutivelmente Grande é o mistério da piedade Eu lia esse versículo E comecei a falar Que a mulher não pôde pregar Que eu batia o nome de Jesus Cristo Que é da semente da serpente Eu fiz um angu Eu fiz ali Irmão Uma coisa Entende? Não entendia nada da mensagem Mas o que eu pude entender Fui pregando 40 minutos E eu vi que alguém levantou ali Nem um amém Nem um glória a Deus Parece que eu estava pregando Para tumbas Lá num cemitério E então Alguém subiu E eu digo Ah Esse é o irmão Geraldo Verdadeiramente Nós já jejuamos juntos Nós evangelizamos juntos Trabalhamos juntos Ele está vindo para se arrepender Para receber a verdade Quando sobe no pulpo Que ele olhou para mim E Me dá um tremendo soco Aqui desse lado esquerdo Que a cabeça por fogo Dá duas voltas E eu caio no chão Começou a sangrar E os irmãos O que aconteceu Aí ele pegou o microfone E disse É Eu fiz isso Porque o que o irmão Márcio Está pregando É uma falsa doutrina Nós não cremos nisso E eu Meio assim Baratinado Me levanto Meio zunzo E eu ouvi aquilo Eu digo Irmão Você chegou muito tarde Porque o que eu tinha que dizer Já disse para vocês Limpo sobre o sangue de vós Agora Entre vocês e Deus E eu desci as escadas E eu fui-me embora Sangrando E alguns irmãos foram Detrás de mim Eu digo Voltem para lá Vocês pertencem a denominação Eu disse Não pastor Não não mas Não senhor O que o senhor pregou é verdade E nós queremos como o senhor crê Eu digo Não Voltem Não Não vamos voltar Nós vamos com o senhor Aleluia Amados irmãos Louvado seja o nome de Jesus Olha Quem nasceu para ser eleito Não vai ser deseleito Não senhor O eleito é eleito E você acabou Não importa onde ele estiver Deus vai arrancar ele de lá Deus vai trazer Louvado seja Deus Amém Sabe por quê? Porque Essa raça pura Tem que vir Eles vão se identificar Um com o outro Toda raça pura Se identifica Louvado seja Deus Com a graça de comida Você não vê? Glória ao nome de Jesus Aleluia Você se identifica Com a polenta Você se identifica Com a carnezinha Com o guisado Com isso Com aquilo Você se identifica Com o seu regionalismo E quando Você se reúne Com a raça pura Você se identifica Aleluia Com a revelação Com a forma que vive Com o estilo de vida Com o testemunho que tem Com a característica Que eles vivem Então você se identifica Você diz Esse é o meu povo Essa é a minha raça São filhos do meu pai Nós somos da mesma Pátria celestial Então é isso Que nós somos A raça pura Aleluia Obrigado Aleluia Glórias a ti Senhor Aleluia Eu não podia entender Dos 15 que saíram O resto Dos 15 11 voltaram para trás Mas ficaram 4 Dos 4 Dos 4 Ficaram 3 Dos 3 Ficaram 2 E 1 Aos trancos de barranco Ainda está caminhando Mateus me separou Para o ministério Deus me separou Para o ministério E até hoje Eu me lembro Da pancada que levei Eu digo Mas valeu a pena Aleluia Porque ou tu desperta Com pancada Ou sem pancada Mas tem que despertar Deus vai te despertar Deus vai trazer o eleito Amém Amém Louvado seja o nome de Jesus Aleluia Aleluia E assim foi A minha trajetória Agora vamos Já para concluir Então disse Mas no dia da voz Do sétimo anjo Você vai ver que Em Hugo Chávez Tinha um espírito Em Adolfo Rita Tinha um espírito E nesses outros homens Também tinha um espírito Mas sobre este profeta Também havia um espírito Amém Aleluia E sobre a inspiração de Deus Então ele abre a revelação Aleluia O alarido do rei Aleluia O alarido Uma mensagem Louvado seja Deus Alguém me perguntou Todo dia Não Nós já estamos transformados Digo nós Não Você Eu não Porque a transformação De acordo Do teu critério De acordo Da tua interpretação A transformação Que tu te refere Aquela transformação Dos nossos corpos Meu corpo ainda não está Transformado Ainda estou nessa dimensão Ainda gosto De feijão Com farinha E com peixe Com farinha E eu gosto ainda De açaí De chibé E farinha Entende E eu gosto Disso daqui Então eu não estou Transformado Não Não Mas nós já estamos Transformados Você Eu não De acordo O que tu crê Mas A Bíblia diz assim Aleluia O Senhor virá com o alarido E logo disse E com voz de arcanjo A voz de arcanjo É a ressurreição Dos mortos Louvado seja o nome De Jesus E trombeta de Deus O que que é É a voz do Sobe acá Então nós ainda estamos No alarido Ainda há pessoas lá fora Que Deus está despertando Ainda há alguns lá fora Que tem que entrar Para essa nação Aleluia Ouça isto Adolfo Rida dizia Que a super raça Eles quando coabitavam Geravam filhos Mais forte Mais lindo Mais bonito E os que eram De raças secundárias Ouça isto Havia duas raças secundárias Que eram os mais brancos De outros países E havia os escravos Que eram os de cor Essa era a mentalidade dele Mas se você vai Então buscar Dentro do que é O que é a noiva Você vai encontrar Que estão os incrédulos E estão os manufaturados Mas estão a raça pura também Amém Amém Louvado seja Deus Amém Aleluia Amém Então você vai ver Meu amado irmão Para a glória Do Senhor Jesus Cristo Aleluia Que nós cremos Nessa mensagem Até na capa Amém A palavra de Deus É a semente original Amém Amém Então na voz Do sétimo anjo Nós ouvimos a voz Aleluia É verdade Batismo no nome De Jesus Cristo Eu me batizo A unidade de Deus Sim Deus reúne A semente da semente É verdade No nome de Jesus Então você crê tudo nisso Aleluia Agora você não foi convencido Por uma verboréia Ou porque um grande orador Não se ouve Quem te convenceu Foi o mesmo Espírito Amém Amém Foi ele que despertou Isso dentro de você Alguns pregadores Dizem Eu ganhei tanto Para Cristo Ninguém ganha Para Cristo Você já foi ganhado Por Cristo Amém Eles simplesmente Foram os instrumentos Que Deus utilizou Para despertar Aqueles Aquela semente De Deus Amém Amém Louvado seja o nome De Jesus Aleluia Glória Então eu vejo isso aqui Ali está Ele está enviando Um profeta vindicado Ele está enviando Um profeta Depois de quase dois mil anos Ele está enviando Alguém mais Que está longe Da organização Educação E do mundo religioso Que ouvirá somente Deus Como João Batista E como Elias Lá na antiguidade E terá o assim Diz o Senhor E falará por Deus Diz o profeta O profeta O santo anjo Falará por Deus Aleluia Louvado seja o nome de Jesus E disse mais Ele como está declarado Em Malaquias 4,6 Converterá o coração Dos filhos aos pais Ele resgatará Os escolhidos No último dia E eles ouvirão A verdade exata Por meio de um profeta Vindicado Amém A verdade exata Não meia verdade Não meia verdade A verdade deve ser pregada Ouça meu amado irmão Sem sentimentalismo Amém Sem anestesia Aleluia Glória no nome de Jesus Hoje Nós estamos vivendo Um dia difícil Em que os pregadores Estão ornamentando A Bíblia A mensagem Para não ofender As pessoas Porque tudo Ofende elas Até mesmo a Bíblia Ela se ofende Com a Bíblia Ela se ofende Com a mensagem Ouça isso Não se pode mais Pregar tão forte Não se pode mais Chamar pecado Pelo seu nome Já não se pode Ou se arrepender As coisas Como a Bíblia Diz Porque isso Machuca o sentimento Da pessoa Porque aquilo Faz com que a pessoa Então baixe Então a sua autoestima Ouça isso Meu amado irmão Você já pensou João Batista Chegando com os fariseus E dizendo Oh Escribas e fariseus Ah vocês São boas pessoas Vocês colaboram Vocês ajudam Oh vocês São isso e aquilo Ah nós não teríamos Uma imagem hoje De João Batista João Batista Chegou a dizer Raça de víboras É verdade Sepulcro Bem criados Amém Vocês Vocês Entendem A classe de fruto Que vocês fazem Vim Vocês são hipócritas Veja Como era a mensagem Daquele homem Amém Louvado seja o nome De Jesus Diante do rei Ele disse Não te é lícito Tem a mulher do teu irmão Ele vivia aí no tempo Não é lícito Cortaram a cabeça Mas disse a verdade Amém Louvado seja o nome De Jesus Mas hoje as pessoas Não querem mais Ouvir a verdade É verdade Eu crido essa mensagem Por ouvir a verdade Amém Por ouvir a verdade Aleluia Amém Louvado seja o nome De Jesus Aleluia Mas hoje já não se pode Não pode fazer isso Já não pode fazer aquilo Olha eu vou dizer Uma coisa pra você Eu não quero alguém Que me mime Eu não quero alguém Que esteja de acordo Entende com minhas falhas Ou com meus erros Não Eu quero alguém Que me diga Como o David disse Examina-me Oh Deus E veja-se em mim Algo errado E me guie pelo caminho Correto E se o justo E se o justo me repreender É um favor E se me bater Será um excelente bálsamo É isso que eu quero Aleluia O Dombrano disse Pregue essa mensagem Como é O anjo do Senhor me deu E não se preocupe Porque o resto Deus se encarregará Então Eu prego essa mensagem Como ela diz Amém E assim De ser pregado Amém Amém Não queremos ser um pastor De couro e de galinha Não senhor Irmão Verdade Glória O nome de Jesus Ouça Aleluia Glória a Deus Tenha cuidado com a pessoa Que quando você fala Não te preocupa Tu está bem Tu está no sangue de Jesus Cristo Não se preocupe Aleluia Tenha cuidado Tenha cuidado Com essas pessoas assim Porque o verdadeiro amigo Diz Olha Você está errado Você não pode fazer isso A Bíblia diz isso A mensagem diz isso Você não pode Não faça isso É aquele que te repreende Aquele que te corrige Amém Como mamãe e papai faziam Amém Amém Aleluia Amém E quando o filho desobedecia Você me desobedeceu Não é Então vamos conversar Lá no quarto Pegava a cinta Já o rapaz sabia A menina sabia Que ia levar uma boa surra É verdade Glória ao nome de Jesus E não era com cinturão De algodão não Aleluia Aleluia Era com cinturão De couro de vaca Era aquela bem grossa Assim Aquela é sola Para aprender A não desobedecer Amém Ah não Mas hoje não é assim Não é assim A coisa está bem diferente É verdade Louvado seja o nome de Jesus Amém Amém Olha no dia que vocês me veem agindo Com couro de galinha Fui Porque é o sinal de que eu já baixei a guarda É o sinal de que eu já me atrelei a coisa errada Louvado seja o nome de Jesus Louvado seja o nome de Jesus Aleluia Mas Eu não prego mensagem para agradar as pessoas Amém Eu prego mensagem para eles se posicionarem com arrebatamento Amém Para que elas examinem a sua vida A sua condição Que elas olhem na palavra e dizem Aqui eu estou bem Aqui eu estou errado E que você possa se corrigir diante do Senhor Amém É assim Glória a Deus Amém Amém Agora diz o profeta E aqueles eleitos juntamente com ele naquele dia Serão os que em verdade manifestarão o Senhor E serão o seu corpo E serão sua voz E produzirão as suas obras Amém Eles vão produzir a obra de Cristo Eles vão manifestar a palavra Aleluia Glória a Deus O irmão da Venezuela me dizia Pastor o cristão até Até transformado em jumento Sabe que ele é cristão Eu digo é porque um cristão não tem como Porque a Bíblia dizia Mostra esse fruto de arrependimento Amém Outra coisa que a raça ariana falava Uma língua só Só uma língua Aleluia Era o idioma alemão antigo E eles entendiam o outro Louvado seja Deus Amém Amém Então quando você fala com o irmão Fala a mesma língua Essa é a raça pura Amém Ele crê o mesmo que você Ele não vai dizer Cibolé Em vez de dizer Chibolé Amém Ele vai responder corretamente Porque se ele responde errado A cabeça vai para fora Amém Fora do corpo Então ele quer dizer Chibolé Cibolé É quase igual Onde estou Um problema Mas eu tenho que responder corretamente Louvado seja o nome de Jesus Então essa mensagem Não é para gregos e troianos Não é para agradar a A e a B Louvado seja o nome de Jesus Uma vez a irmã Meda disse Bile Eu vejo que tu pregas Tão forte contra as mulheres Cortando cabelo Usando calças E elas continuam igual De que adianta Ele disse Querida Por mais que Você queira Tenha razão Mas eu quero dizer para você Que eu não tenho nenhuma outra cabeça A não ser a palavra Aleluia E para você Talvez agora Não adianta Para elas não Mas naquele dia Naquela gloriosa manhã O telão será aberto De que alguém Falou contra aquilo Amém Amém Não é ser Meu amado irmão Uma pessoa Como disse É É Estúpida Arrogante Louvado seja a Deus Então vamos lá Um pouquinho mais Ele disse Quando os metodistas Fracassaram Deus levantou a outros E assim tem continuado Através dos anos Até que nesses últimos dias Há outra vez Um novo Um povo Um novo povo na terra Que sobre seu mensageiro Será a voz final Nesta última era Aleluia Amém Aleluia Há um novo povo Nesta terra Já não é É o esleniano Já não é presbiteriano Já não é batista Já não é pentecostais Já não é luterano Já não é cisuleano Não senhor Aleluia Mas é um povo Louvado seja a Deus Que no meio de todos Esse sistema Deus os trouxe Aleluia Para crerem essa palavra Receberem essa palavra Viver essa palavra E manifestarem A palavra Amém Amém Aleluia Louvado seja a Deus Aleluia Ele disse Nesses últimos dias A verdadeira igreja A semente de Cristo Chegará a pedra angular E ela será a super igreja Amém Uma super igreja O que é uma super igreja? Algo grande Algo glorioso Você sabia que a noiva A noiva ainda não teve Seu avivamento? Não A noiva não teve Avivamento Os pentecostais Já tiveram seu avivamento Não há avivamento Em nenhum lugar Se apagou Tudo está apagado Ele disse Agora o avivamento É na noiva Mas como será Esse avivamento? Coletivo? Ele disse Não O avivamento é individual Glória a Deus Sabe por quê? Você vê na igreja Uns estão alegres Aleluia Glória a Deus E outros estão ali Perdidos no oceano da vida Louvado seja o nome de Jesus Estão devagando Mas outros estão ali 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 com aquelas As antenas ligadas E olhando Glória a Deus Amém Senhor É assim Jesus Você vê Aleluia Eles estão atentos Ao que eles ouvem Eles não dizem amém A qualquer coisa Louvado seja o nome de Jesus Mas eles estão vigilantes Em isso Aleluia Então ela será Uma super igreja Uma super igreja E o Mombrana Na terceira fase Na terceira fase Sabe o que aconteceu? Foi quando ele entrou Naquele quartinho Foi na terceira fase Ele entrou naquele quartinho E o anjo disse Entra ali que eu te encontrarei Lá dentro Sabe o que foi que aconteceu? O anjo disse Já não será um espetáculo No público Já não será E o profeta disse Quando chega essa hora Você já não vai chamar Fila de oração Você já não vai Impor as mãos Se você simplesmente Falará a palavra E aquilo acontecerá Glória a Senhor Os próximos milagres E maravilhas Que acontecerão Não serão Para o mundo Não será Para as pessoas de fora É para o dia dentro Será para os benefícios Da mesma noiva Aqueles que não tem perna A perna vai sair Amém Aquele que não tem dedo O dedo vai aparecer Aquele que tão cego A vista vai ser restaurada Aqueles que são surdos A audição voltará Aquele que é mudo A língua será solta Amém Algo dentro da noiva É uma atmosfera O que é isso? Isso vai acontecer Dentro dessa raça pura Amém E aí o profeta disse Entra lá dentro Eu te encontrarei Já não será um espetáculo público Já não será uma campanha Já não será através de Youtube Facebook Já não será isso Mas será algo dentro Numa reunião no interior Em algum lugar O Espírito Santo cai ali E o povo então Sente aquele poder Aquele pacto Do poder de Deus Louvado seja Deus Eles sentem Que é Deus Na vida deles Amém Ai irmãos Aleluia Esse é um ambiente maravilhoso Louvado seja o nome de Jesus Sabe por quê? Porque aqui nós estamos Somente nós Louvado seja o nome de Jesus Aleluia Mas apesar que passa Essa quarta dimensão Talvez alguém entre nós Não está bem Psicologicamente Não está bem espiritualmente Alguém não está bem Aleluia Vivendo uma vida correta Para Deus Mas despreocupa-te Que aqui está o Espírito Santo Amém Ele é quem direita as pessoas Ele é quem corrige as pessoas Ele é quem disciplina as pessoas Ele é quem liberta as pessoas Aleluia Louvado seja Deus E a todos que são dessa raça É Que pertencem a essa raça Você sabia que nem os anjos Pertencem a essa raça Nem serafim Nem querubins Não Eles não pertencem a essa raça O Mombrana disse Os anjos tiveram um princípio Ele disse Nós nunca tivemos um princípio Aleluia Porque nós somos Uma parte de Deus Manifestada nessa terra Louvado seja o nome de Jesus Assim de que nós Louvado seja o nome de Jesus Aleluia Estamos aqui como pequenos deuses E a Bíblia diz No sábado 82 Que Deus habita Na reunião dos deuses Entre os pequenos deuses Ele habita Amém Glória a Deus Ele disse Chegará a pedra angular E ela será a super igreja Uma super raça Assim que dele Assim que dele se aproxima Aqueles que compõem a noiva Serão tão parecidos com ele Que estarão mesmo Em sua mesma imagem Aleluia Amém Amém Você vê que é caráter Amém Aleluia A super raça é caráter Louvado seja o nome de Jesus É a imagem de Cristo Refletida através de você Amém Aleluia Você não lê a Bíblia Por ler Você não lê a mensagem Por ler Você lê a Bíblia A mensagem para viver Para aplicar na sua vida Amém Aleluia Você não tem sua mensagem Para os outros Mas você tem mensagem Para você mesmo Amém Porque o maior sermão Que você pode dar É aquele sermão Que você vive Nunca diga para as pessoas Aleluia Para fazer algo Que você não faça Amém Amém Louvado seja o nome de Jesus Aleluia Glória ao nome do Senhor Jesus Aleluia Louvado seja Deus Aleluia Ele diz aqui algo mais Veja bem Já que em eventos modernos Ele disse Agora e com toda paciência Temos de esperar por isso Pelas profecias Que estão prometidas Cada uma delas Tem que se cumprir Em sua era Porque isto prediz para nós O autor fez isto antes E esperamos vê-lo Isto novamente Em que tempo estamos vivendo Algo como um calendário Você olha o calendário Para descobrir Em que dia do ano Está vivendo Você olha para a Bíblia de Deus Para ver em que era Estamos vivendo Não estamos vivendo Na era metodista Na era batista Estamos vivendo Na era da noiva O chamado Trazendo de volta Para Deus Através de um canal Em que ele prometeu Trazer isto de volta Para dentro Ele prometeu fazer isto E assim a igreja Passará por justificação Santificação Batismo do Espírito Santo A restauração dos dois Diretamente a imagem Formada de Cristo Porque Cristo é o noivo A igreja é a noiva E a noiva É uma parte do noivo E ela Refletirá Refletirá a sua A sua mesma imagem Aleluia Imagem Louvado seja Deus Não a imagem de um homem Não a ideia de um homem Não a psicologia de um homem Mas a palavra de Deus É o que ela vai transmitir Louvado seja o nome de Jesus Ele disse mais aqui Em coisas que eu disse Agora se nós somos aqueles Atributos de Deus Não podemos viver Através de credos Não podemos viver Através de denomensionalismo Devemos viver Através da palavra Amém Porque a noiva É uma parte do noivo Qualquer esposa É uma parte De seu marido Portanto Nós devemos ser Aquela noiva Palavra Amém A noiva A palavra Ela manifestará A palavra Para a hora Para o momento Em que nós estamos vivendo Ele disse agora Ele a comprou Ele a comparou Em muitas parábolas Como no caso Do marido e da mulher Ele chama a igreja A noiva E a noiva já não é E o noivo já não é Duas pessoas Eles são um Ela é a carne da sua carne E o osso do seu osso Então quando o homem Ou uma mulher É chamado É chamado ao corpo Místico de Cristo Pelo Espírito Santo Eles se tornam Um membro pleno Deste corpo Quando são cheios Do Espírito Santo Amém É o tempo da colheita Então tem que chegar A cena nesta era final E Deus está mandando Um profeta mensageiro Com o ministério vindicado Para que ele seja aceito Pelos escolhidos Eles o escutarão Assim como a primeira igreja Escutou a Paulo E amadurecerão Na palavra E até chegar A ser noiva da palavra E as poderosas obras Serão encontradas nela As quais sempre acompanham A palavra pura A palavra pura De fé Amém Glória ao nome de Jesus Por isso eu quero dizer Meus amados irmãos Louvado seja o nome de Jesus Há uma raça pura Sim há Amém Sim há uma raça pura Aleluia Assim como essas pessoas dizem Aleluia Aleluia Que vieram de certos homens Lá Daquelas Daquelas Daqueles países Ouça isso Os que vieram do Deus Odin E assim sucessivamente Ouça isso Meus amados irmãos Nós não fomos gerados Por meio de sexo Mas nós fomos gerados Por meio da palavra Amém Aleluia E antes de nós chegarmos aqui Nós estávamos na mente de Deus Amém Amém Glória a Deus E na mente de Deus Ele nos trouxe para esta dimensão Amém Nascemos em diferentes lugares Em diferentes regiões Muitos de nós Éramos muitos religiosos Muitos de nós Jamais pensaríamos Que algum dia estaríamos nessa mensagem E muitos de nós Até lutamos Para não crer nessa mensagem Para não aceitar essa mensagem Como foi o meu caso Mas uma coisa é certa Deus nos elegeu Nos escolheu Para crer nessa mensagem Aleluia E não somente crer Mas viver esta mensagem Amém Por isso eu digo para vocês Meus amados irmãos Nós estamos Nos umbrais Nós estamos Na ante sala Do maior evento Aleluia Louvado seja Deus Do que o profeta falou Do que outros homens falaram Que é o avivamento da noiva Amém Aleluia E este avivamento Talvez muitas pessoas Não nos entendam Não nos compreendam Mas verdadeiramente Eu quero dizer para você Louvado seja o nome de Jesus Aleluia Sabe As pessoas buscaram entender Jesus E nem mesmo Seus discípulos O entendiam Louvado seja Deus Ele teve que se dar A conhecer a eles Para que ele soubesse Quem era ele Ele se deu a conhecer a Pedro Quando ele disse Tu eres o Cristo O filho do Deus vivente Amém Ele teve que levar Três discípulos Para ver a sua transfiguração E eles disseram O bom é fazer Três igrejas aqui Uma para Jesus Uma para Elias E outra para Moisés E a voz disse Este é o meu filho amado A ele ouvi Amém Ouçam a ele Louvado seja o nome de Jesus Então meus amados irmãos Deus tem enviado Uma mensagem E essa mensagem É para os da raça pura Amém Agora isso confunde as pessoas Porque eles pensam Que a raça pura São só os branquelos São aqueles bem brancão Aqueles loirão Entende? Mas não é E quando vê alguém de cor Diz assim De cor Não pode ser raça pura Ai aquele indiano Não pode ser raça pura Aquele fulano Aquele índio Não pode ser raça pura Ai esse pastor Lá da Amazônia Não pode ser raça pura Ouça isso Eles estão olhando fora Estão olhando A anatomia da pessoa Mas Deus olha para dentro E diz Ah é carne da minha carne É sangue do meu sangue Pensamento do meu pensamento Aleluia E pertence a mim Amém 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 Por isso Jesus disse Todos que o Pai me deu Virá Amém E o que está em minha mão Ninguém o tirará Amém Ninguém vai arrematar Amém É por isso que você tem passado Por tribulações Por dificuldade Por aflições Por angústia Por tristeza Por decepções Você tem passado Por muitas circunstâncias Na vida E mesmo que você Tenha se entristecido Aleluia Mas algo tem vindo A você e dito Ouça Eu sou a tua poção Sou eu que te sustento Amém Eu sou o teu valo arte Amém Eu sou o teu socorro Amém Eu sou o que acampo ao teu lado Só eu que te sustento Só eu que supro pão Só eu que te dou saúde Só eu que te dou a força Só eu que te tenho dado isso Oh irmão Nós somos uma raça superior Nós sim Somos a raça superior Aos que fumam Aos que bebem Aos que roubam Aos que adulteram A política Nós somos uma raça superior Nós somos da pátria celestial Nós somos de Deus Amém Amém Aleluia Somos de Deus Somos de Deus Somos de Deus Amém Às vezes choramos Às vezes nos angustiamos É Quando vemos que os problemas Nos cercam Quando vemos que a dificuldade Vem Quando os problemas Oh estão ali Já com água no pescoço E muitas vezes Não sabemos o que fazer Que decisão tomar Que rumo tomar Então nós choramos Nós nos desesperamos E às vezes nos sentimos triste Nos sentimos desanimados Mas há algo dentro de nós Que nos impulsa Por ser aproximado Aleluia Há algo dentro de nós Que nos impulsa a continuar É Quantas vezes estamos angustiados Estamos tristes De repente Deus move Alguém lá do outro lado Aleluia E faz uma ligação Te envia um áudio Ou vem visitar Irmão Ou vem aqui Deus te abençoe E aquele abraço Significa E é tudo o que você Necessitava E é tudo o que você Precisava Daquele companheirismo Daquele aperto de mão Daquele abraço Daquele momento Importante Aquilo recarrega A tua bateria Aquilo te satisfaz Aquilo te faz Sentir bem Aleluia Aleluia Porque é assim Meu amado irmão Amém Agora inclinei Sua fronte Onde você está Aleluia Aleluia Nós somos a raça pura Nós saímos de Deus Temos voltado Temos voltado a Deus Mas não tem sido fácil Irmão Não tem sido fácil Para você Minha irmã Minha irmã Tem sido difícil Tem vindo momentos De desânimos Momento de tristeza Momento de angústia Às vezes você se sente Diante de uma bifurcação Sem saber O que rumo tomar Sim Muitas vezes Você tem entrado Em seu quarto Se ajoelhado E chorado Pelas madrugadas Ao amanhecer Tem ido no pátio E muitas vezes No meio da chuva Você tem chorado Não há o melhor lugar Para chorar Que debaixo da água Debaixo do chuveiro Ou debaixo das gotas Da chuva Porque assim Ninguém Pode notar Que estamos chorando Muitas vezes Nós rimos Mas por dentro Estamos angustiados Muitas vezes Nós Nós até mesmo Aparentamos Que está tudo bem Mas quando dentro De nós Está uma angústia Está uma dor Uma dor no peito Há aquele problema Que você vê insolúvel Que você vê Que aquilo ali Parece que não há solução Mas eu quero dizer Para você Nesta manhã Você é a raça pura Você saiu de Deus Você tem promessa Você é um herdeiro Você é uma herdeira De cada bênção Que está escrita Nesta Bíblia Pertence a você Então Eu digo Como o Senhor Disse para Josué Olha Que eu te mando Que te esforce Não desanime Porque o Senhor Teu Deus É contigo Aonde quer que tu vares Tu é um povo Tu é um povo com promessa Você tem promessa Irmão Você tem promessa Irmão Aleluia Você não é um povo Que nasceu na deriva Não Senhor Você tem Uma meta A chegar Uma meta Traçada Você tem um rumo Um rumo certo E esse rumo É a glória É o rapto É a transformação Enquanto isso não acontece Você tem promessa Nessa dimensão Todos os poderes Do inferno Estão amarrados Pelo poder Do sangue De Jesus Cristo Todo poder Da doença Da enfermidade Todo problema Da discórdia Todo problema Da indiferença Do medo Todo problema Familiar Todo problema No casal Está arrepreendido Pelo poder Do sangue De Jesus Aleluia Você não tem Por que está triste Você não tem Por que está cabisbaixo Você não tem Por que está desanimado Você não tem Por que está Se comportando Como um derrotado Como uma derrotada Não Derrotado está o diabo Derrotado está Satanás Você é mais que vencedor Somos mais que vencedores Nós somos dessa raça pura Nós saímos de Deus Temos voltado a Deus Deus não tem compromisso Com o ímpio Mas Deus tem compromisso Com você Deus tem compromisso Com você Oh aleluia Oh glória a Deus Senhor Aleluia Aleluia Senhor Eu glorifico Teu nome Eu glorifico A tua glória Eu me deleito Em ti Senhor Meu prazer É te louvar Meu prazer É estar Nos atos Do Senhor Meu prazer É glorificar A ti Meu prazer Senhor É que os céus Desçam deste lugar Aleluia Aleluia Que os alicerce Nesta casa Sejam sacudidos Pelo poder Do Espírito Santo De Deus Oh meu Eu glorifico Meu Deus Santo Há alguma coisa difícil Para Deus Não Não há nada impossível Para Deus Louvado seja o nome De Jesus E nesta manhã Toda opressão No inferno Toda depressão Toda ansiedade Em nome de Jesus Todo espírito De opressão De depressão Todo espírito De medo Todo espírito De perturbação Todo espírito Oh Que está Aperturbando Você pela noite Nesses sonhos Terríveis Que você tem tido Em nome de Jesus Satanás Tira tuas mãos Imunda Tira tuas mãos Suja Da propriedade De Deus Em nome de Jesus Seja livre Meu irmão Seja livre Pelo poder Do sangue De Jesus Cristo Solte essas amarras Solte essas coisas Tudo pertence a você Solte Diga Satanás Pega o que é teu E cai fora Sai da minha casa Sai da minha vida Sai do meu ambiente Aleluia Eu não sou teu Eu pertenço a Jesus Cristo Eu sou da raça pura Eu pertenço a glória Em nome de Jesus Cristo Solte isso Não pode ir para casa Com essas coisas Não senhor Mas solte Solte nessa manhã Louvado seja Deus Louvado seja o nome de Jesus Louvado seja Deus Aleluia Não tenha vergonha Chore se você quiser Girma se você quiser Mas crame diante de Deus Faça a sua petição E diga Deus Eu não estou aqui Para perder o tempo Eu estou aqui com propósito E eu não vou voltar Para minha casa Com as mãos vazias Não senhor Eu vou voltar Para minha casa Em vitória Eu vou voltar Para minha casa Aleluia Com esta Este problema já solucionado Já resolvido Eu vou voltar Eu volto para minha casa curado Eu volto para minha casa curada Eu volto para minha casa livre Eu volto para minha casa libertada Eu volto para minha casa Senhor Cantando Cantando Vitória Diante de tua presença Porque contigo eu sou básico e vencedor Aleluia Aleluia Louvado seja Deus Todo demônio de opressão Todo demônio de depressão Em nome de Jesus Solta agora Solta Sai deste lugar Sai deste ambiente Pelo poder do sangue de Jesus Solta este homem Solta ele Em nome de Jesus Cristo Eu te repreendo pelo poder Do sangue de Jesus Tu não tem parte aqui no nosso meio Tu não tem parte Não te pertence Sai deste lugar Em nome de Jesus Todo esse Esse demônio de depressão Sai deste lugar Está repreendido Em nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia Aleluia Senhor Aleluia 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 Saia agora, que esta seja livre, ela encontra agora Senhor, poza alegria em ti, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, oh Espírito Santo, ouve-te agora, em nome do Senhor Jesus, oh nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, oh nome do Senhor, poza alegria em ti, pelo poder do Senhor, o Senhor de Jesus Cristo, oh irmão, poza alegria em ti, pelo poder do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, oh Senhor, Se ele cair, Senhor, em nome de Jesus, ele sairá, ele sairá daquilo que liga a ele, do sangue de Jesus Cristo. Vamos para o lado da Deus. Oh, poderoso Deus. Oh, poderoso Senhor. Oh, poderoso Deus. Senhor, o clamor da tua filha, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que ela tenha paz na sua alma, que ela tenha paz, Senhor, em seu ser, em nome de Jesus, que ela creia, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo, em nome de Jesus. Aleluia. Santo é o nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, sim, meu Deus, sim, meu Deus. E a milha, Senhor, Jesus, tudo que está conturbando, em nome de Jesus, Satanás está repreendido, a guerra é livre, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Santo, santo é o nome do Senhor, santo é o nome do Senhor, aleluia. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Olha, Deus. Aleluia. Senhor, olha a tua filha, Senhor Atribulada, Senhor Preocupada também Mas em nome de Jesus, caia por terra Demônio, em nome de Jesus Oh Senhor, Pai Santo Meu Pai, que minha irmã Senhor O que ela diga agora O que ela creia O que ela diga agora Em nome de Jesus, que assim seja Meu Pai, conforme o que ela diga E o Senhor Faça a efetiva agora, Pai Conforme a sua petição Em nome de Jesus Glória no nome de Jesus Cristo Eu creio Eu creio, Senhor Eu creio, Deus Eu creio, eu creio Eu creio, Senhor Eu creio no teu poder Eu creio, Senhor Eu creio no teu poder Eu creio, Senhor Onde a glória Onde a honra Onde a honra Onde a adoração É o poder O sangue de Jesus Cristo Eu creio, Senhor Eu creio, Senhor Aleluia Aleluia Aleluia, Jesus Aleluia 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 Se você quer orar Se você quer orar e ore Aleluia Aleluia Não tenha vergonha não Ore Abra a sua boca Mostre para Satanás De que lado você está Olha, Deus Não deixa fugir essa atmosfera não Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ah, louvado seja Deus Essa é a tua hora Esse é o momento Aleluia Você é essa raça pura Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Aleluia